Olá, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é O que é pedra de raio? Em regiões mais afastadas aqui do nosso país, que é um país muito grande, com realidades muito diversas, existe essa história da pedra de raio, que as pessoas chamam de pedra de raio ou corisco. Corisco é porque é ligado à luz de raio. Existe uma história de que o raio, quando ele bate na terra, ele deixa lá uma pedra. E que essa pedra, quando ela fica a sete metros do chão, em outras histórias ela fica a sete palmos do chão. A cada ano que passa, segundo essa lenda, a pedra vai subindo um metro, no caso, quando as pessoas contam que a história é um metro, ou um palmo, quando as pessoas contam que essa história é um palmo. Até que alguém acha a tal pedra de raio. Essa pedra de raio, ela traz alguma coisa para quem achou. Dependendo da região do Brasil, as pessoas acham que ela traz sorte. Então, a família guarda aquilo como um objeto e vai passando de pai para filho, para dar sorte para casa. E outra questão ligada à sorte, é que as pessoas acreditam que na casa onde tem a pedra de raio, nunca vai cair um raio. Já existem outros grupos de pessoas que acham que essa pedra de raio dá azar. E aí querem se desfazer da tal da pedra o mais rápido possível, achando que a pedra de raio dá azar. Para nós, arqueólogos e arqueólogas, o que é a pedra de raio? Primeiro, não tem nada a ver com raio. São machados feitos de pedra polida. E como que esses machados eram feitos? As pessoas que viveram aqui no Brasil, no período da pré-história, usavam esses machados. Alguns eram uma pedra que era coletada e tinha um ajustezinho nessa pedra, com um pouquinho de lascamento e depois ela era polida. E outros grupos pegavam já uma pedra da natureza parecida com a forma final que a pessoa queria e faziam um tratamento que era um polimento. Como que era feito esse polimento? A pessoa lá na beira do rio ia esfregando essa pedra numa outra pedra na beira do rio e jogando água com areia. Essa água com areia formava uma espécie de lixa. E aí se alisava, alisava, alisava a pedra até ela ficar com uma formazinha de machado. Como nós, arqueólogos e arqueólogas, identificamos as tais pedra de raio corisco, machado de pedra polida, nos sítios arqueológicos? Geralmente, essas peças têm um gume. Todo machado tem um gume, aquela parte que é a parte cortante. Então, a gente sabe que não foi a natureza que fez aquilo, porque a natureza não vai criar um gume perfeito para fazer um corte. Mas uma pessoa, no passado, produziu aquele tipo de material. Alguns arqueólogos e arqueólogas acham que essas pedras eram ligadas a grupos que já eram agricultores e que também faziam cerâmicas. Outros acham que não, que já eram grupos que tinham pedra lascada também e faziam ao mesmo tempo pedra lascada e pedra polida. Existe uma discussão de qual tipo de grupo utilizava esse tipo de técnica. Mas, enfim, é uma técnica mais recente do que a pedra polida. Outra coisa interessante é o cabo. Porque nós, hoje, no presente, não achamos mais o cabo. Por que a gente não acha o cabo? Porque o cabo é de madeira. E, geralmente, essas peças têm 2 mil anos, 3 mil anos, 4 mil anos, 5 mil anos, 6 mil anos. E elas não têm mais o cabo, porque a madeira se desfaz com o tempo. Quando esse material é encontrado embaixo d'água, às vezes ele tem o cabo, porque a água preserva a matéria orgânica, diferente da terra, que faz com que a matéria orgânica se desfaça. Embaixo d'água, alguns machados são achados com o cabo, e com a amarração da fibra. Porque isso era uma técnica utilizada. Algumas técnicas eram utilizadas para o encabamento desse machado. Uma era um encaixe na madeira, direto, sem nenhuma amarração. E outra era um encaixe com uma amarração em alguma fibra. E isso a gente sabe por alguns grupos do presente, ou mais recentes, que fabricam coisas semelhantes. Ou também por achar objetos semelhantes embaixo d'água, como eu já citei, onde o material inteiro é preservado. Então, a pedra de raio nada mais é do que o machado de pedra polida. Quando a gente trabalha com educação e vai para essas comunidades onde essa história é muito propagada e conhecida das pessoas, algumas vezes as pessoas entendem e gostam até da explicação científica. E em outras situações não tem jeito. Eles e os homens e as mulheres batem o pé que aquilo é a pedra de raio. E a gente, tipo, existe a explicação científica e existe a explicação popular para a pedra de raio, que nós temos que respeitar, porque é tão válida quanto tem um valor cultural essa história. E como ela é muito conhecida, ela é muito divulgada no Brasil inteiro, tudo que é divulgado de norte a sul tem um valor cultural, tem a ver com a nossa cultura essa história da pedra de raio. E você, o que acha? Foi alguém lá da pré-história que fez esse machado? Ou ele foi feito pelo raio? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica aqui, dá seu like na mãozinha, assim, com o dedo para cima. Compartilha lá nas suas redes sociais. Se inscreve no canal, aperta no sininho para receber as notificações. Curte a nossa página lá no Facebook. E até a próxima!